Hoje nós vamos falar para vocês o que você precisa para integrar uma ilha ou um computador no VMIX. O VMIX é de longe o software mais utilizado para gravação e lives. Então, se o assunto te interessou e você ainda não está inscrito no canal, uma boa oportunidade para se inscrever no canal, ativar notificações, porque o conteúdo vem depois da vinheta. Muito bem, o mercado, especialmente o mercado brasileiro, utiliza em grande escala o VMIX. O VMIX acabou substituindo uma série de equipamentos, especialmente os encoders. Hoje, pouquíssimas empresas utilizam encoder para fazer suas lives. Utilizam, na verdade, software como o VMIX. Aliás, no Brasil, o VMIX é disparado o software mais utilizado. A solução para streaming e gravação mais utilizada. E por quê? Você pode gravar, você pode fazer streaming para três ou até mais pontos. Tem a geração de caracteres. Você faz a geração de caracteres. Há uma série de templates para esses caracteres. Para criar, um template para a criação de caracteres. Você grava, inclusive, com a tecnologia ISO Corder, você pode gravar até todos os inputs, todas as câmeras, mais o PGM, ao mesmo tempo que está fazendo o streaming. Você tem recursos fantásticos como o VMIX Call, que você coloca várias pessoas, dependendo da licença do VMIX, você coloca de quatro pessoas, até mais pessoas, numa chamada de vídeo. Hoje, há canais de TV utilizando o VMIX como link. Vídeo chamada como link, dada a qualidade, a facilidade. Então, como todos estão utilizando muito o VMIX, nós resolvemos fazer um material para você que pretende integrar uma ilha VMIX, um computador VMIX, para saber se o seu computador dá conta de rodar um VMIX. Porque, não se engane, você vai precisar de muito recurso, obviamente, todo ele voltado para aquilo que você precisa, tá? Se você precisar gravar todas as câmeras, fazer o replay, que ele também permite, você vai exigir uma determinada configuração de equipamento. Se você simplesmente vai colocar uma única câmera e fazer um streaming, é uma outra configuração, certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que você pode fazer, eu condensei aqui todas essas informações num post do nosso blog, no blog audiovisual. Está aqui tudo o que você precisa saber para montar um computador para o VMIX. Está aqui, ó, uma ilhazinha considerável, né? Lembrando que a Sigma também integra ilhas VMIX para você, prontinhas, com quatro, com oito câmeras. Mas, você que gosta, quer entender e, eventualmente, quer se aventurar a montar uma solução, a informação toda vai passar por aqui agora. Primeiro ponto, estou aqui dentro do blog, né? Dentro da minha postagem, estou justamente falando aqui de GPU. Então, hoje, grande parte do encodamento, para não dizer, a maior parte do encodamento de vídeo, tá? O vídeo precisa ser encodado. É feito via GPU, ou seja, pela placa gráfica. Então, você precisa investir numa placa gráfica para conseguir, né? Até para que ela, quanto melhor for a sua placa gráfica, menos você vai usar a CPU. Então, você vai deixar a CPU mais livre para que ela tenha outras funções, outros trabalhos que não encodar o vídeo, tá? E há uma configuração no VMIX que nós, quando dispomos de uma placa gráfica, nós colocamos lá para que ele use a aceleração gráfica, conforme está aparecendo aí no fundo a imagem do VMIX, tá bom? Muito bem. Então, eu tenho aqui marcas, né? Marcas, existem duas séries, existe uma série profissional da NVIDIA e existe a série que a gente acaba usando mais, que são aquelas dos gamers, são placas um pouco mais baratas do que as NVIDIA profissionais, que é da linha Quadro. Então, dentro daquela que a gente fica mais acessível de montar, temos aqui a GeForce GTX 1070 série 10. Isso aqui é super, super recomendada, tá? Para que você utilize. Mais adiante, eu vou passar o link da NVIDIA mostrando todas as placas possíveis aí para que você possa utilizar, né? Mas nós temos aqui, ó, as nossas recomendações do blog são da linha GeForce, ó, 1050 a 1650. A 3050 a 3050, tá? Tudo vai depender quantas câmeras você vai precisar encodar, quantos inputs, se você vai ter instant replay ou não, tá? Outra linha interessante aqui, ó, da linha GeForce, ó, 1060, 1660, 2060, 3060, ó, duas câmeras, 4K ou 8 câmeras HD mais instant replay, tá bom? Então, tem aqui, você pode acompanhar pelo blog, tá? Pelo blog você pode verificar, vai te ajudar na escolha de uma placa. Nem vou falar para você sobre a linha Quadro, né? E aqui, ó, você tem a NVIDIA, ó, eu deixei um link para você, olha só. Então, tem tudo aqui, ó, de encoding, ó, clica para expandir. Você tem toda a linha, tem toda a linha NVIDIA aqui para você se informar, até para saber quais os recursos que ela tem, tá? Então, consulta aí o nosso, o post do blog. Muito bem, nós falamos sobre GPU, tá? Sua placa gráfica. A segunda coisa mais importante, né? Ou tão importante quanto a GPU, nós vamos falar de CPU, ou seja, o processador, né? O tal da unidade central de processamento do computador. No nosso post, aqui tem logo uma foto do Intel Core i9, nona geração, tá? Coloquei aqui nona geração porque vai funcionar absolutamente de forma perfeita com o VMIX. A gente já está na décima, além da décima geração de processadores que são bem mais caros do que a nona geração. Então, eu estou indicando a nona porque você vai gastar menos, tá? E vai funcionar tão bem quanto. Claro, se puder investir num processador melhor, atualizado, ok. Senão, o Intel nona geração aqui é perfeita, tá? Gerador, processador sempre é o speed, né? O clock do processador que influencia. Mas, mais uma vez, esse cara aqui, esse Core i9, está absolutamente perfeito. Claro que há processadores da AMD tão bons quanto, mas eu vou ficar aqui na recomendação Intel. Então, GPU, CPU, você precisa agora de placa-mãe, né? Para montar. Vou dar dois exemplos de placa-mãe. Dois exemplos de placa-mãe que estão aqui no blog. Ó, a Gigabyte, Gigabyte Z490, tá? Gigabyte Z490, a Intel Z490. São duas, dois exemplos de placas muito recomendados. Mais adiante, eu vou falar para vocês do próprio site da VMIX, as recomendações de sistema e os itens também recomendados pela VMIX, tá? No final da nossa matéria, eu vou passar isso para vocês. Por enquanto, ficam essas duas opções aqui. Próximo item, memória RAM, tá? E aí, vem a recomendação, não dá para ser muito diferente, DDR4, né? Um mínimo, tá? Um mínimo de memória. Oito gigas DDR4, tá? E sempre que você puder, você vai, por exemplo, se a sua placa-mãe tiver dois slots, utilize os dois slots, sempre. Nunca utilize um slot só. Utilize ele completo. Então, no mínimo, oito. Se puder, dezesseis gigas de RAM, você vai ter uma performance muito legal. Tá quase montado o computador, né? É... HD, né? O tal do disco rígido. O disco rígido, a gente recomenda para vocês os SSD, tá? Os SSD SATA são bons. E a gente está indicando aqui o SSD M.2, tá? O SSD M.2. Tem aqui um exemplo aqui da modelo da Samsung. São bons. Da SanDisk. Então, se você puder, invista em SSD, que é o que... O SSD SATA é o que vai ser necessário aí para vocês. Placa de captura. O seu computador vai precisar ter, pelo menos, um slot PCI Express. Um slot PCI, né? Para colocar uma placa de captura. E aí, vai depender de quantas câmeras, quantas conexões de câmeras você pretende colocar. Então, a gente indicou algumas placas aqui que são interessantes. A maioria da linha Blackmagic funciona absurdamente bem com o VMIX. Então, nós temos aqui um bom exemplo, essa Declink, um bom exemplo, assim, em termos de custo-benefício. A Declink Duo 2, ela tem um, dois, três, quatro conexões. Essas conexões podem ser configuradas como entrada ou saída. E tem mais uma entrada aqui de referência para você trabalhar com multi-cam. Tem uma half-in. Então, é uma placa custo-benefício, muito interessante e tem essa característica de você poder configurar entrada e saída. Entrada ou saída. Ela pode ser in ou out. Se a sua placa-mãe tiver dois slots, você pode, eventualmente, colocar duas placas DEF. Fazer oito câmeras. Ou, também tem aqui uma opção, a Declink Quad 2, da própria Blackmagic, que tem oito câmeras e também uma entrada de referência. Essas oito, essas SDI aqui, são mini, né? Essa conexão aqui, você precisa fazer um cabinho de adaptador para o SDI, para o cabo SDI normal. Mas, também, é uma excelente placa, tá? E, também, fazendo uma propaganda, nem coloquei aqui para não dizerem que eu estou fazendo propaganda da C1. Hoje, a Sigma dispõe de algumas placas da C1, que são placas simples, placas SDI com quatro ou oito entradas. Tem SDI e HDMI. E, são bem mais custo-benefício, bem melhor do que a Declink. Então, de repente, consulta aí o nosso pessoal. Eles te falam aí sobre a disponibilidade dessas plaquinhas, tá? Uma outra opção, é, você, talvez, se você fosse trabalhar todo com HDMI, você poderia usar o Aten, o Aten Mini, tanto, qualquer modelo, desde o Aten Mini, Mini Pro, o ISO, o Aten Mini Extreme, porque ele faz um, aí não precisa de placa de captura, né? Ele vai ser, via USB-C, se comunicar com o seu computador e você vai fazer os cortes por ali. Não vai precisar de uma placa de captura na sua ilha AVMix, caso queira trabalhar em HDMI, tá? E também há placas da Declink, que tem conexões HDMI, quatro HDMI's, por exemplo, tá? Então, são vários modelos, você pode consultar o site da Blackmagic, tá? E agora nós vamos ver as recomendações de hardware, tá? No site da AVMix, as recomendações de hardware, é, o que que eles recomendam para, não é nada muito diferente do que aquilo que eu passei aqui para vocês, mas vocês podem consultar. Vamos ver esses sites, vamos ver o site da AVMix, o que que ele diz para nós. Eu não vou falar dos requisitos mínimos, não, vamos falar dos requisitos ideais, né? Então a gente tem Windows 10, aí Windows 10, porque infelizmente, ou felizmente, só funciona o VMIX, só funciona na plataforma Windows, tá? Então, é um mal necessário, Windows 10. Processador, apesar de ele recomendar aí o Intel Core i7, vamos colocar aí o Intel Core i9. Memória, 8 GB DDR4. HD, são aqueles SSD, tá? Que a gente recomendou, ó, placa gráfica, uma placa tem que ser dedicada, no mínimo 2 GB de memória, mas é muito pouco, tá? Então, siga as placas. Por falar nisso, vamos ver que placas que eles nos recomendam, tá? No site, aqui, vamos navegar aqui, subir mais um pouquinho. Então, aí você encontra os modelos recomendados. Nada mais, nada menos do que eu recomendei pra vocês, já no post do blog e no nosso vídeo. Então, vimos as recomendações do site da VMIX, e o que falta pra gente montar nosso computador vai ser um gabinete, né? Um gabinete, a gente sugere um gabinete ou rack, um gabinete de gamer, né? É padrão ATX com uma fonte de, no mínimo, 750 watts, tá? Pra segurar tudo isso, tá? Uma montagem, uma instalação. E uma dica, por vezes, você já tem um computador e precisa só fazer um upgrade, eventualmente, trocar só a placa de vídeo, só colocar um HD, SSD. Então, o que que eu recomendo pra vocês? O VMIX, ele permite fazer um download de uma versão full por 60 dias. Então, não custa, você vai lá no site, site do VMIX, né? Baixa essa versão, testa o seu computador, porque, eventualmente, você, a complexidade da sua live pode não ser alta. Então, você vai querer, eventualmente, só fazer uma video call, uma ou duas chamadas, uma entrada de câmera, que pode ser, eventualmente, NDI, uma placa de captura mais simples. Então, eventualmente, o seu computador pode ser aproveitado e feito apenas alguns ajustes. Então, nada mais do que testa, pra ver se, né, você precisa trocar todo o computador ou não. Muita gente pergunta sobre laptops. Tudo que eu falei sobre desktop vale para os laptops. Hoje, nós temos laptops de gamers aí, laptops com placas dedicadas. Então, vale tudo o que eu disse. Há sistemas, tá, em laptop que seguram bem o processamento do VMIX. São quase um desktop tão poderosos quanto. É, essa foi, né, o conteúdo de hoje, né? Falamos aí de, pra você que pretende integrar uma ilha, um computador pra colocar o VMIX, certo? Então, pra quem ainda não está cadastrado no canal, né? Pra quem ainda não se inscreveu no canal, é uma boa oportunidade. Se inscreva no canal, ative notificações e fique por dentro do conteúdo da Sigma. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho